Quem é que vem para um hotel com caixa plástica, saco plástico e caixa de ferramenta? Eu trouxe a minha caixa plástica porque estava meio bagunçada. Então tive que tirar tudo, dobrar tudo de novo e colocar outro. Seu guarda-roupa, né? Guarda-roupa. Será que você vai conhecer a assinatura dos todos nós no Rio Grande? Sim, a gente saiu do hotel, já estava a caminho de flores e a gente passou aqui na embaixada para buscar os documentos que a gente tinha deixado aqui para reconhecer. E eles perderam o documento nosso, não reconheceram o que tinha que reconhecer. A gente acabou de sair da embaixada do Brasil na Guatemala. Nós tínhamos que reconhecer firma de duas assinaturas minhas por autenticidade. Eles cobraram 40 dólares para essas duas assinaturas. E hoje, quando fomos retirar os documentos, estava que as assinaturas estavam reconhecidas por semelhança e não autenticidade. Então, para modificar isso, tem que pagar mais 40 dólares. E por semelhança não nos serve. Então, agora a gente comeu com farinha, perdeu os 40 dólares, perdeu o tempo. Saímos sem as firmas reconhecidas que precisavam. E não tem com quem reclamar. Então, a gente pediu o dinheiro de volta. Ele falou que a menina que devolve o dinheiro só segunda-feira. Então, se a gente quiser voltar lá em Guatemala segunda-feira para pegar o dinheiro, eles devolvem. Um pouco frustrante esses temas aí de embaixadas. Mas é a nossa realidade. A gente tem que aceitar e bola para frente. A gente achava que era só problema com embaixada de outros países. Por exemplo, no Peru não deixaram a gente entrar na embaixada do México. Mas agora a embaixada do Brasil vai calhar com a gente é sacanagem, né? A gente tem que aceitar e bola para frente. Fica aqui, né? E meia, nós estamos chegando agora na cidade de Santa Ana, que é pertinho de flores. Fui todo dia dirigindo de novo. Esse está sendo uma das maiores dificuldades de gerar conteúdo. Então, todo dia gerar um pouco de conteúdo, mas dias como esse é um pouco difícil. Para ver um pouco aqui do lago, eles chamam uma laguna aqui. O nome do hotel é Las Lagunas Hotel. Estamos em Santa Helena. Ele vai ficar hospedado nesse hotel, que fica no meio da floresta. Vamos lá? Vamos lá? Bem-vindos, como é? Essa é uma bebida típica de Guatemala. Como se chama? Rosa de Jamaica. E aí? 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 Não deu pra aproveitar muito e mostrar o que que é o hotel do lado de fora, mas a gente vai mostrar o que que é o hotel aqui dentro do quarto, que juro, top. Primeira coisa é o salto, quando se encontra um bom hotel, esse já aconteceu, você pode ver agora, a ducha, um escritóriozinho, a cama, a jacuzzi, não dá pra ver, mas aqui fora tem um lago, tchau lago. São quase 8 horas de estrada, mas sempre tem a recompensa, hoje a gente foi presenteado com jacuzzi no quarto, amanhã nós vamos ir conhecer Tikau, de manhã, a tarde a gente vai fazer um passeio pela floresta, em 4x4 não, em quadriciclo, e no dia seguinte nós vamos fazer um passeio também, pra ver alguns macacos. Eu adoro, desde quando a gente saiu da ilha Abastimento, lá no Panamá, e aí eu deixei o meu amigo Rafi, que já tentou me assassinar algumas vezes, eu sinto falta do macaco. o vídeo ainda, o vídeo de hoje, dia 18 de junho, assim que o vídeo ficar no YouTube, eu vou pra cama. vídeo . 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 Legenda Adriana Zanotto